E agora a gente vai para os combinados da atividade Não teve muita explicação Teve uma coisa muito grande sobre multiplicação Por quê? Porque a multiplicação, como eu falei para vocês É treino, é algo que você tem que estar treinando É algo que você tem que estar fazendo todos os dias Todo tempo Então se você está na rua Você, por exemplo, vê cinco carros azul e cinco carros branco Então você já pode estar fazendo alimentar Alguns probleminhas na sua cabeça Você pode estar fazendo isso Você pode estar enfrentando problemas no cotidiano Onde você possa estar resolvendo Para você ir treinando e exercitando aí sua mente com a matemática Então vamos prestar atenção aqui direitinho na explicação São 30 minutinhos para fazer essa atividade Ela é fácil Eu vou mostrar para vocês o quanto ela é fácil Só precisa você prestar atenção Lembrando, faltando cinco minutinhos eu estou retornando e avisando a vocês Então eu quero que vocês peguem aí o livro na página 86 Peguem o livro aí na página 86 86 o livro Onde a gente vai estar fazendo a explicação da atividade Prestem bastante atenção Não copiem agora Não tentem responder agora Deixem para responder depois da explicação Fica melhor para vocês O entendimento é melhor E para fazer a atividade é melhor ainda Então deixa o lápis aí do lado E preste atenção Não é, Lauane? Levanta aí, gata, que você está deitada Laura, deixa o lápis aí do lado Então é só prestar atenção Olha aqui Patrícia Deixa eu ficar bem legal aqui para vocês Patrícia ganhou de presente Uma boneca que vem acompanhada de três vestidos e dois pares de sapato Três vestidinhos e dois pares de sapato Então você vai pintar as possíveis combinações de um vestido com um pato de sapato Então olha que fácil tem aqui Então ela pode estar com o vestido rosa E pode usar o sapato rosa ou sapato azul O vestido amarelo com o sapato azul ou sapato rosa E o vestido verde ela pode usar com o sapato azul ou com o sapato rosa Então aqui é chamado de combinações São as possibilidades As possibilidades, eu falei agora para vocês Nós vimos agora há pouco Que são aquelas que podem se realizar Pode ser feita Então a possibilidade dela estar com o vestido rosa E tem duas possibilidades aqui de sapato Ou azul ou rosa De quantas maneiras é possível vestir a boneca de Patrícia? Então quantas maneiras nós temos aqui de vestir a boneca? Nós temos quantas? Que multiplicação está associada ao número de possibilidades Para vestir a boneca de Patrícia com o vestido e um pato de sapato Então nós temos três possibilidades de vestido Com duas possibilidades de sapato Então nós temos qual multiplicação aqui? Você vai contar a possibilidade de vestido e o número de vestido com o número de sapato E vai colocar aqui Então nós temos essa possibilidade aí Então quantas possibilidades nós temos de vestido e quantas possibilidades de sapato Para ter aí o... Qual o número, gente? Possibilidade não Qual o número de vestido? Qual o número de sapato? E quantas possibilidades vai dar ao final? Em seguida, número 1 5 amigos foram a uma lanchonete Cada um pediu um suco no valor de 3 reais Então 5 amigos com suco E cada um pediu um suco que valia 3 reais e um sanduíche de 5 reais Então você vai ver quantos reais eles gastaram ao todo com suco Então se cada um pedir um suco que vale 3 reais Então quanto é que vai ser o número aqui de amigos vezes o valor do suco? Quanto é que vai dar? E quantos eles gastaram junto com o sanduíche? Então você vai ver aqui quantos sanduíches pediram Qual for o valor E quantos amigos tem E vai dar o resultado É fácil, né? É só Você fazer aí o seu cálculo bem direitinho Em seguida você vai observar o tabuleiro de damas Que está aqui apresentado ao lado Tabuleiro de damas Quantos casos ao todo nesse tabuleiro? Então você vai contar aqui quantos casos Ou você vai contar Ou você vai contar quantos pretos ou quantos brancos E você vai fazer essa multiplicação Para você poder saber como é que vai determinar o número total do tabuleiro Ou você pode contar a branca e multiplicar pela preta Ou você pode contar a preta e multiplicar pela branca Você pode contar a metade e saber qual é a outra Aí essa resposta ela é pessoal Na página 87, número 3 Você vai observar a imagem e responder as questões Então 3 tortas por 10 reais Olha 3 tortinhas aqui por 10 reais No sábado Juliana vendeu 6 tortas Como as representadas ao lado Quantos reais ela recebeu? Então se 3 tortas valem 10 reais Quanto valem 6 tortas? Então você vai ver Agora não, Bianca Você vai ver aí e vai responder depois Ontem Juliana vendeu 9 dessas tortas Quantos reais ela recebeu? Então se 3 vale 10 Você vai ver quanto é que vale 6 E depois vai ver quanto é que vale 9 E se as tortas fossem vendidas por unidade Por qual valor Juliana poderia vender cada uma dela? Então ao final você vai ver quanto é que ela poderia vender Cada uma dessas tortinhas E quanto ela teria arrecadado em cada dia Se ela tivesse vendido as tortas por unidade Então você vai dizer aí por exemplo Sábado, ontem Quanto é que ela poderia ter vendido? Então você vai fazer aí os cálculos Para saber o valor atribuído No número 4 Leia o que Renata está dizendo E completa o 4 a seguir com as quantidades correspondentes 1 kg de massa Vende 30 pastéis Então se 1 kg de massa Rende 30 pastéis 2 kg rendem quantos pastéis? 3 kg rendem quanto? 4 kg rendem quanto? O Breno vai tirar de leite Sai que o Breno vai fazer o pastel A coxinha Ele vai lembrar aí Então ó 1 kg ele dá 30 pastéis 2 kg vai dar quanto? E assim até chegar O 4 kg de massa No número 5 No número 5 Para ganhar um brinde Diana precisa completar a cartela de selos ao lado Ó A cartela de selo Na cartela não há nenhum selo ainda E agora você vai escrever a multiplicação cujo resultado seja o total de selos necessário para completar a cartela Então quantos selos nós temos aqui? Você vai fazer a multiplicação 1, 2, 3, 4 E eu tenho aqui 1, 2, 3, 4 Então nós temos 4 possibilidades por 4 possibilidades Então você vai ver aí qual é o resultado E finalizando na página 88 Paulo ganhou um pacote de cada objeto ilustrado ao lado Ele ganhou um pacote de lápis vermelho Um pacote de caneta azul Um pacote de borracha E um pacote de lapiseira E cada pacote continha 6 unidades Então 6 lápis azuis 6 lápis vermelho 6 lapiseiras e 6 borrachas Quantos objetos ele ganhou ao todo Então você vai fazer aí essa multiplicação Vai fazer essa continha aí e colocar o resultado Em seguida Diego foi a uma lanchonete que oferece diversas opções de vitaminas e lanches Observe o cardápio e descubra quantas possibilidades Diego tem para escolher um tipo de vitamina e um tipo de lanche Lembra do sorvete Que a gente falou ainda agora e mostrou na explicação Quanto os sorvetes Tinha 4 possibilidades de sorvete e 4 possibilidades de cobertura Então agora é o que você vai fazer com a vitamina e um tipo de lanche Então você vai ver quais são os tipos de vitamina e quais são os tipos de lanche E você vai estar respondendo Se tivesse mais uma opção de lanche e quantas possibilidades a mais Diego teria para escolher uma vitamina e um lanche E finalizando o número 8 Qual seria a quantidade usada de cada ingrediente para fazer 80 brigadeiros? Então ele para fazer 40 brigadeiros usou uma lata, 2 de leite condensado, 2 colheres de sopa de manteiga e 3 colheres de sopa de chocolate Então para fazer 80 brigadeiros ele aí iria dobrar essa quantidade Então você vai fazer aqui essa continha e vai estar respondendo quanto é que ele vai precisar para fazer 80 brigadeiros E você vai dizer como determinou a quantidade de cada ingrediente para saber como é que ele ia fazer 80 brigadeiros Então responda aqui, coloca aqui como é que você iria, como foi que você determinou E ao final tira a foto e manda para mim, tá certo? São 10h34 Essa atividade ela também são de 30 minutinhos Então 11h04 a gente vai passar um pouquinho os minutinhos hoje do nosso horário Mas a gente volta com a correção, tá certo? 11h04 a gente está voltando, tá bom? Então boa sorte, perguntas mandem no PV para mim agora, tá bom? Então na correção agora, situações de multiplicação na página 86 Nós temos aqui Patrícia que ganhou o presente, que ganhou o presente, uma boneca E essa boneca, ela vem acompanhada com 3 vestidos e 2 pares de sapato Então você iria pintar as possíveis combinações Combinações de um vestido e um par de sapato Com o que Patrícia pode vestir a sua bonequinha Então vestido rosa, ela poderia estar colocando aqui com sapato azul ou sapato rosa O vestido amarelo, você pintaria aqui os dois vestidinhos amarelos E o sapato um com azul e o outro rosa Em seguida verde, pintaria os dois vestidinhos de verde Onde uma boneca ficaria com o vestido verde e o sapato azul E outra verde com o sapato rosa Então ele perguntava, de quantas maneiras De quantas maneiras é possível vestir a boneca de Patrícia? Seis vezes Então nós temos duas rosas, duas amarelas e duas verdes Então nós temos aqui seis maneiras Onde cada quarto tem duas vezes o rosa Sendo uma com o sapato azul e outra com o sapato rosa Então nós temos seis maneiras de vestir diferente a bonequinha de Patrícia Que multiplicação está associada a esse número de possibilidades Para vestir a boneca de Patrícia com um vestido e um par de sapato? Então nós temos três vestidos vezes dois sapatos Então três vezes dois que dá seis Ou dois sapatos vezes três vestidos Que dá o número seis Em seguida, aqui na atividade Cinco amigos foram ao almo-lanchonete Cada um pediu um suco no valor de três reais E um sanduíche no valor de cinco reais Quantos reais eles gastaram juntos com o suco? Então são quantos amigos? Três amigos São cinco amigos, desculpa gente Cinco amigos E cada suco é a três reais Então cinco vezes três Dá um total de quinze reais Quanto eles gastaram junto com os sanduíches? Então se cada sanduíche vale cinco reais E estão aí cinco Então cinco vezes cinco Vinte e cinco No segundo você iria observar o tabuleiro de damas representado ao lado Quantas casas há o todo nesse tabuleiro? Você tem aqui ao todo no tabuleiro Sessenta e quatro casas E como você fez para determinar o total de casos de tabuleiro? Ou você contaria só as brancas Que dá aí o número de trinta e duas Ou a de preto que também dão trinta e duas Casas ou você iria dividir depois Sessenta e quatro por dois Você iria ver qual a sua Qual foi a possibilidade para você determinar Que você poderia estar contando só a metade Depois contar outra metade Tá? Você poderia contar no caso as brancas Que daria trinta e duas E você multiplicar aí depois ela Para poder dar o resultado Sessenta e quatro Então essa resposta ela é pessoal Na página 87 Vamos lá Os biscoitos das tortinhas aqui gostosas Da Juliana Que ela vendeu seis tortas Com essas aqui apresentadas ao lado No sábado ela vendeu seis tortas E três tortas por dez reais Então se ela vendeu seis tortas Então ela recebeu vinte Reais Ontem Juliana vendeu nove dessas tortas Então três tortas dão dez reais Seis tortas deu vinte reais Então as nove tortas deram trinta reais Se as tortas fossem vendidas por unidade Por qual valor Juliana poderia vender cada uma? Então Juliana poderia vender cada uma aqui por quatro reais Então ela pegando aqui essas As tortas que ela vendeu Se ela fosse vender a unidade Por unidade ela ia vender a quatro reais Se ela tivesse vendido as tortas por unidade Cada uma Quanto ela teria arrecadado em cada dia Se ela tivesse vendido as tortas por unidade No sábado se ela tivesse vendido pela unidade Ela vendeu quanto? Ela vendeu seis Então se ela tivesse vendido por unidade a quatro reais Ela teria recebido vinte e quatro reais Já ontem se ela tivesse vendido as nove tortas a quatro reais Ela teria recebido trinta e seis Número quatro Renata Ela para fazer trinta pastéis Ela usa um quilo de massa Então se ela usa um quilo A quantidade de massa é um quilo Um quilograma de massa Ela faz trinta pastéis Ela para fazer A quantidade de dois quilos de massa Ela vai fazer sessenta Se ela for usar três quilos de massa Ela vai usar noventa E quatro quilos de massa Ela vai fazer cento e vinte Opa Cento e vinte Então ou você faria Duas vezes trinta Três vezes trinta Quatro vezes trinta Ou você poderia estar colocando Não é trinta um quilo? Então trinta mais trinta Sessenta E em seguida nesse número sessenta Você poderia estar acrescentando mais trinta Trinta que dá noventa E do noventa mais trinta que dá cento e vinte Isso aqui a gente estudou Lá no início do ano Da primeira unidade A gente estudou falando sobre Esse caso aqui Então a gente pode estar Somando Fazendo a multiplicação com a soma A gente estudou isso lá no início do ano Então ou você poderia fazer Doze vezes trinta Três vezes trinta Quatro vezes trinta Ou você colocaria aqui Mais trinta Sessenta Sessenta Mais trinta Noventa Noventa Mais trinta Cento e vinte No número cinco Percebam Gente, até falei Quatro Uma, duas, três, quatro Uma, duas, três, quatro Nós temos quatro colunas Com quatro unidades cada uma Então para ganhar o brinde Para ganhar aqui um brinde Diana ela precisa completar essa cartela E na cartela ela não tem nenhum selo ainda Então você iria escrever a multiplicação Cujo resultado seja o total de selos Então eu tenho quatro 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 E quatro Então eu tenho quatro Quatro vezes Quatro vezes quatro Que dá Dezesseis Página 88 Na página 88 Nós temos aqui Paulo ganhou um pacote Ganhou um pacote de cada objeto ilustrado ao lado Cada pacote continha seis objetos Então seis lápis vermelho Seis lápis azuis Seis lapiseiras Seis borrachos Quantos objetos Paulo ganhou ao todo Então nós temos aqui Quatro objetos Onde você iria multiplicar por seis Seis vezes quatro Seis 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 E seis Quando você colocaria os seis Quatro vezes Que dá o resultado de Vinte e quatro Objetos No número sete Diego foi a uma lanchonete Que oferece diversas opções de vitaminas e lanches Observe o cardápio e descubra quantas possibilidades Diego tem para escolher um tipo de vitamina e um tipo de lanche Então ele tem aqui quantos tipos de vitamina e quantos tipos de lanche Ele tem três tipos de lanche e ele tem três tipos de Um De quatro tipos de vitamina e quatro vezes três que dá aqui o resultado de doze possibilidades Então lembra do sorvete que os amigos estavam lá na lanchonete e foram ver as possibilidades Eram morango Eram morango, coco, chocolate e creme Que eram os tipos de sorvete E tinha a cobertura de leite condensado, morango, chocolate e a outra Eu não estou lembrada agora Então eles fizeram ali as combinações Então o simples O suco simples ele pode fazer com a combinação do misto de três reais O suco simples ele pode fazer com o hambúrguer de quatro reais E o suco simples ele pode estar fazendo aqui a combinação com o suco, o sanduíche natural Então aqui já vão três E assim você vai fazendo com os demais Certo? Três com o suco simples Três com o suco especial que já vai dando seis Com mais três do misto de quatro reais que já vai dar nove E com o da casa três reais mais três Que vai dar aí as doze possibilidades Se tivesse mais uma opção de lanche Quantas possibilidades a mais Diego teria para escolher uma vitamina e um lanche? Então se tivesse mais uma opção de lanche Ele teria aí quatro possibilidades a mais Para fazer quarenta brigadeiros Romildo usou uma lata de leite condensado Duas colheres de sopa de manteiga E três colheres de sopa de chocolate em pó A chocolatada em pó Qual seria a quantidade usada para Usada de cada ingrediente para fazer oitenta brigadeiros? Se para fazer quarenta brigadeiros ele usou uma lata Para fazer oitenta ele teria que usar duas Se ele usou duas colheres de sopa de margarina Ele iria dobrar aqui para quatro E se ele usou três colheres de a chocolatada Ele iria colocar agora seis colheres de a chocolatada em pó Na letra B você iria determinar a quantidade de cada ingrediente Para fazer os oitenta brigadeiros Como você determinou a quantidade de cada ingrediente Para fazer os oitenta brigadeiros Você poderia dizer que você dobrou a receita Você somou mais uma lata Você somou mais duas colheres Mais seis colheres Então a resposta ela é pessoal Sete em um Tchau Tchau